Não, não, não. Tenho a dizer mais um galo de bandalho, galo tão mal que sou sem parte noutras aventuras, que iluminam tanques e ponham ao poder outras escutas, na altura de nomes que conheciam antes, de lado escutas, dentro do portão de ruas, prova o meu fator histórico, ao caso em cerimónia, sexo e espantagens, imagina a quantidade de responsáveis de estoque, no obeso e ocupados, corpo surdo e pobre nacional, eu sou um na exibição de vocavo, todos que rimam caros, porque adicionais são parados, candidatos da extrema proponência, É bom, ficam adesas nos luzes, meus amigos é exceção Inspiração literária nunca feita contigo Sou tido exceção, salão do verdadeiro Em alguns casos, veja-se atrás, aprendam a dramatizar Dermes e espazem em proviso, improviso, não fazem em fim Faz-te um início e condicam e expressar necessito Capirmos não que necessites de abrir, ser autêntico Não existe apenas na vitória e fazer história com os seres de um livro de história Exceira-me a tu o tipo, igual tu és criativo Mas chamais-te um incêndio, tu tens algo que mexer Existe o teu pensamento e move o teu movimento Com isso é mais presente, tu tens algo que dizer Existeira-me a tu o tipo, igual tu és criativo Mas chamais-te um incêndio, tu tens algo que dizer Existe o teu pensamento e move o teu movimento Com isso é mais presente, tu tens algo que dizer Tenho a carra cor em chinês que eu sei Estou ainda mais perfeito, quando eu vi o isso, vem Eu aguento mesmo quando alguma intriga colabora Mas cresce mais, dá-me um xinglé, teita fora Rigo de norte, a sul, o interior, a costa encosta Rigo apenas fingo, um recinto, a escrita é unilí É o que distingue e faz do amor à provisão Quem sacrifica com missão a se levantar a comissão Se eu não percebesse, quem chega ao rei do lei Mas a fama é para quem se inscreve Não, 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 não Tu não queres fazer artes, queres fazer paris Esquece um valor nisto, esquece um valor nisto Corre o que houve, não corre o que houve Não corre o que houve, não corre o que houve Existe, não é correr porquê, é correr porquê Se não de nada, deixe-se, olha, se és um índio tão complicado Com esse, a B, D, C, A, B, A, B, A, U, C, D, H, H A parte de informação, sempre tiro a formação E vire toda a convocência, uma conversa de balcão Funciono e vejo para criar especulação E eu, se for corpando, há esportes de uma conclusão Não faço preparativos, mano, eu nem estou preparado Eu sou-me a continuação, o meu esforço é o culpado Conserto o meu respeito com palavras de alumínio Virtudes sem marca, porque a experiência é o patrocínio Diz que era em mente o motivo, o qual tu és que atimas É mais para mim ser, é tudo, tens algo a dizer Diz o teu pensamento, embalo o seu movimento Com isso é mais trenço, tudo, tens algo a dizer Diz o teu pensamento, embalo o seu movimento Com isso é mais trenço, tudo, tens algo a dizer Tudo, tens algo a dizer A Lulufa, a Lulufa, a Lulufa. Obrigado.